E aí galera, aqui eu estou o Feito Brasil Game e hoje pessoal estamos aqui começando uma nova série nesse canal que vai ser de Resident Evil Revelations 2. Na verdade pessoal, essa série tem uma certa historinha por trás, eu estava procurando demos na PSN para quem sabe mandar um demo lindo para vocês aqui no Playstation 3 e eu acabei vendo que a Capcom liberou Resident Evil 2 Revelations grátis, não tudo, não é tudo, calma. É tipo uma versão trial, tipo uma versão demo assim, só algumas fases para você poder ver, é bem bacana cara a ideia e eu achei legal de mandar aqui. E por que eu estou falando que isso aqui vai ser uma coisa louca, que isso aqui vai ser uma experiência única cara, por que? Porque eu nunca joguei Resident Evil na vida, é eu sei, você está querendo dar um tiro de 12 no meu crânio, eu sei, eu sei disso. Mas enfim, é porque aquela coisa, nos dias de hoje é porque eu nunca tive vontade mesmo, quando eu era menor eu não tinha porque eu tinha cagaço. Mas enfim cara, eu nunca joguei essa primeira vez, vocês estão vendo a primeira vez na vida que eu estou jogando um Resident Elvis, entendeu? Deixa eu arrumar aqui o Britney certinho, acho que assim está bom, minha TV está um pouco escura. Português, idioma de voz, é, só tem japonês e francês, vamos deixar em inglês mesmo, legenda ligado, senão óbvio, pronto. Ô louco, ó, tem um modo cooperativo também, ó, que legal, ó, posso chamar algum amigo meu aí que sabe dar uma gravada, ou gravar aleatoriamente com qualquer um player aí. Ah, vamos normal, vamos normal. Eu sei que pra eu, seria bom casual, né, mas, né, colônia penal. Medo da noite, medo do que não é noite. Bagulho escrito em alemão ali. Bioterror. O mundo vive com isso. Você vive com isso. Vírus são roubados, reenginiados, desusados com resultados trágicos. E quem você é que você deve confiar? Políticos que vendem suas vidas por alguns votos? CEOs que perdoem consumidores por um pouco mais rápido? Conte em nós, em vez de. Nós estamos em cima da política, sempre assistindo, sempre prontos para enfrentar a atividade, head-on. Nós somos a unflinchada mob que sopsa os malos do bioterrorismo e da guerra química. guerra química. A guerra química. Eles nos chamam terror save. Porque terror não tem que acabar com a wrist. Entendeu? Hey, pessoal. Oh, hi, Claire. Olha a Claire aí, já. Eu não cheguei a jogar, mas eu manjo um pouquinho da história. Eu cheguei a ver algumas gameplays de alguns jogos. Mas bem suave, tá ligado? Nem lembro muita coisa, assim. Eu sei que essas duas aí são as personagens que a gente vai usar, pelo jeito. Quando a haja começou? Cuta. Nós fomos amigos por quanto tempo? Lão suficiente que eu estou permitindo te dar mal. Psst. Claire, pode, uh, o que está acontecendo? O que está acontecendo, Neil? Algo está acontecendo em Washington. Você ouviu alguma coisa? O que? O novo vírus? Vamos lá. Você conhece a história de Tricella, certo? Olá. Ei, é a chica de Barry Burton? Sim. Moira começou hoje. Mas você tem que ser cuidadoso, se você vai mencionar... Ela e ela, pai? Oh, sim. Emocional minfiel. Ok. Você fez o trabalho de casa. O que outras ocasiões de privacidade você tem lá? Ei, eu tenho que procurar a Terra save. Nós temos nossos inimigos. De qualquer forma, boa sorte de romper ela. Ela não é um avião. Tchau. Uh-oh. O que você faz esta vez? F***, Barry. Toda vez que eu lhe pergunto algo, ele vai empurrar. Eu não estaria aqui se eu escutei... Eeeepa. Olha a merda já sendo feita. O que aconteceu? Vai vir explosão, vai vir já explodir zumbi aí dentro. Aqui tá. Ixi, velho. Ixi, velho. Eita. Chegou os ninja louco, mano. Vai vendo. Ô, louco doido. Vai meter... Ah, tá. Achei que tinha atirado em todo mundo. Tipo na ignorância, assim. Tá só atirando pra cima. Quebrou o vidro. Slow motion feelings. Deixou todo mundo de refém. Eita. Dormiu. E já tá com a pulseira de rastreadora, sei lá. Prisão. Prisão. Eu tô cortando os loadings, tá? Pro vídeo não ficar muito... Meio ruim, assim. Ficar mais... Mais... Mais rápido. Mais fluido o bagulho. Tá, acho que agora vamos começar a jogar, né? Começou. Beleza. Já tamo controlando aqui ela. Tá. Câmera e andar. Aqui é básico. Dá pra interagir com isso aqui? Não dá, não. Eu sou noob, tá? Eu sou noob. Se eu fazer umas coisas meio aleatórias aqui... Nunca teve como fazer em nenhum residente... Foi mal. Mas é a primeira vez na minha vida que eu tô jogando um. Eita. Tem gente falando aqui. Aquela mina lá? Como é que é? Segura a X? Ah, aqui, ó. Ah, o bom é que a câmera vai girando junto. Ai, amor. Tá. Tá bom. Tem que ver como que eu vou abrir isso aqui. Alguma chave? Alguma coisa? É o que eu tô tentando fazer, minha filha. Calma aí. Calma aí. Ó, tem um negocinho. Não tinha um negocinho aqui brilhando, não? Ah, nada. Calma, velho. Não tem como fazer nada disso aqui, não? Era só interagir mesmo? Ah, tinha que ficar afastado. Eu tava assim. Não teve como. Que merda. Ótimo jeito de iniciar uma série. A outra ali tá com a pulseira vermelha, não tá igual a minha. Fugir da instalação. Beleza. Tá, tem que ficar meio afastadinha assim. Eita, cuzão. O que que é esse? É corpo, velho? É. É meio perigoso isso aqui. Tá bom. Vamos com cuidado. Que isso, velho. Que isso, velho? Que cara tava cheio de bagulho de spin. Já tava achando que ia... Sei lá o que que eu tava achando que ia fazer. Que era... Sei lá, velho. Já achei que era bicho, já. Subi aqui. Eita. Eita. Peraí. Tem que ir na... Na beiradinha. Vai. Se essa madeira quebrar, eu vou ficar meio bravo. Deixa. Quietinho, madeirinha. Isso. Vou pular aqui, ó. Ahn. Suave. Tem alguma coisa pra cá? Não dá pra abrir isso aqui não, né? Essa aqui não. Tem um negocinho de subir aqui. Eita. Ai, meu Deus. Isso aqui é uma... Olha a merda. Você tá... Ah, tá. Achei que tá mandando meio devagar, já. Abre isso aqui. Nossa. Que legal. Lugar amigável, né? Tem alguma coisa do outro lado? Não tem nada. Só uma sala limpa. Mas como é que eu vou pro outro lado? Aqui por fora? Tem um caminho aqui, mas... Tem dois, não é um. Peraí. Não tem nada aqui. Tem alguma coisa pra interagir. Nada mesmo? Pra pegar aqui? Opa. Tem uma coisinha aqui, ó. Uma faquinha aí, ó. Já pra dar um grau. Suave. Vou dar a facada aqui, é isso? Aí, ó. Passou. Papelzinho aqui. As coisinha aqui. As coisinhas. As coisinhas. Deixa eu ver. Regras de monitoramento das cobaias. Os participantes do experimento devem seguir as seguintes regras. As cobaias devem ser monitoradas 24 horas por dia. Monitore o sensor para verificar se existem mudanças e registre o status dele a cada 10 minutos. Descarte qualquer cobaia que demonstrar sinais de anormalidade imediatamente. Cobaia, cara. Já tô vendo essas merda, mano. Essas cobaias vai ser uns monstros de... Opa, muniçãozinha pra pistola. Só falta pistola, né? Cacete, viu? Aqui os inventários. Suave. Vou abrir aqui. Beleza, vai passar por... Por baixo ali. Ah, tá. Segura aí. Segura aí que eu vou passar aqui. Tá, é... Aqui. Pronto. Agachar aí, ó. Suave. Cara, não é querendo tirar graça de ninguém, não. Mas eu já cheguei a ver gameplay há muito tempo atrás. Eu acho que eu lembro dessa parte. Eu vou até um pouquinho pra trás na TV, velho. Que eu acho que isso aqui vai dar uma merda, mano. Ai. 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 Eu lembro que dava uma merda numa hora. Tá mais ou menos... Ah, eu falei? Eu já tava sabendo ainda. Eu falei. O que que eu faço aqui? Morre. Caraca, velho. Eu não acredito que mesmo sabendo eu tomei susto. Vai tomar no lugar, mano. Caramba, velho. Desgraça. Capeta. Exu. Caramba, velho. Meu coração, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Ai, velho. Coração chegou a bater, mano. Você só com a lanterna, né? Ao invés de você descer a doze na mão. O problema é achar a doze, né? Tá. Empurra aqui. Já tá bom pra passar todo mundo. Nada aqui. Ó, vocês não veem não que eu taco-lhe a peixeira. Ô, mano. Opa. Cara, eu tô com a tela toda vermelha, mano. Ó, que essas ervinhas aqui era pra coisa boa, né? R2. Aí, ó. Tá feito. Ó, caramba. Ó, caramba. Nossa, velho. Tá, eu já tô agachado. Ah! Ah, tá. Eu tava agachado mesmo? Nossa, velho. O outro matou a moça ali, pelo jeito. Eita, cuzão. Vou fazer aqui o burguê. Aí, elas ficam erguendo assim, vacilando. E pulam um zumbi em cima de alguém. É a merda feita. Eita. Eita. Ô, moça. Moça, calma, moça. 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 Moça, você não tá... Moça, não sei se eu te mato ou se eu fico com dó. Ah, desculpa, moça. Eu quero... Pera aí. Ah, tá. Tá, tá. Porque é uma máquina de matar. Simplesmente por isso. Não dá pra ver aqui, né? Tô com medo daquela mulher, mano. Depois eu volto lá, a lazareta levanta como zumbi já. Aí, a merda tá feita, mano. Ah, a chave aqui, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá ok? Cara. Meu Deus, cuidado com... Eba. Que legal. Vai dar pra entrar aqui? Liberaram aqui, pelo jeito, né? Se ficou verdinho. É... Não tem como descer. Mas é uma caceta. É... Tem como não. Vai ter que descer lá embaixo, cara. Pra pegar uma chave e voltar pra poder ir naquela porta. Jogo... Jogo desses estilos são sempre assim, né? Você dá uma volta insana pra fazer tal... Qualquer coisa. Vai iluminando aí atrás, ó. É Mora, né? O nome dela. Tô com a faca ainda? Cadê minha faca? Ah, tá aqui. Eu que apertei o botão errado. Tudo sujo, véi. De sangue. Haja sangue aqui, véi. Todo mundo aqui tá idético. Foi abaixadinho aqui que eu tô ouvindo uns barulhos, já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.